Malagrida, o coração da Umbanda Qual o segredo do coração de Malagrida? Qual o segredo que envolve o coração na Umbanda? Quando o caboclo das sete encruzilhadas veio em seu médium, no dia 15 de novembro de 1908, anunciando que a partir desse dia iniciaria um novo culto voltado à manifestação do Espírito para a caridade, nunca paramos para pensar quem foi esse Espírito, quem o teria enviado até nós e se teve alguma importância quando viveu. Em gravações deixadas pela tenda espírita Nossa Senhora da Piedade em seu site oficial, o caboclo das sete encruzilhadas volta a afirmar que foi Gabriel Malagrida enviado pelo Espírito de Santo Agostinho para dar forma a um culto que já vinha sendo desenvolvido aos poucos em nossas terras. Gabriel Malagrida nasceu na pequena cidade de Menadio, ao norte da Itália, perto do lago Como, no dia 18 de nove ou 16 de dezembro de 1689. Era o quarto filho de onze irmãos do médico Giacomo Malagrida e sua esposa, Angela Rusca. Nasceu em boa família, com conforto e amor, sendo chamado de anjo daquela família. Costumava seguir o pai nos longos trajetos de seu trabalho, chegando até muitas vezes próximos aos alpes suíços. Desde cedo desenvolveu o gosto por caminhar livremente e racionar alimentos e água nessas longas travessias. Aos nove anos, seus pais o enviaram à escola dos Padres Somascos e depois ao Colégio Helvético de Milão para concluir estudos em filosofia e teologia. Fala-se que com onze anos já queria a vida sacerdotal, costumando brincar desde pequeno na feitura de altares, imitando os ritos da igreja. Era aluno muito disciplinado, amando os livros, os clássicos, a mitologia e o teatro. Malagrida gostava de escrever peças, algumas chegando a ser encenadas. Contudo, tinha a alma inquieta e logo decidiu entrar para a companhia de Jesus com o desejo de ser missionário em terras selvagens. Ordenou-se padre e, por sua inteligência e talento, já era um brilhante professor, extremamente cuidadoso em seus deveres espirituais, fazendo longos jejuns e praticando a prece como muito poucos. Sua história é longa, cheia de ir e vir a muitos lugares. Malagrida não parava no mesmo lugar por muito tempo. Chegou no porto de Belém com a missão de ir ao Maranhão aprender a língua dos índios caicazes, guanarés e barbados, aos 32 anos. Mas logo ele começou a ter problemas com o bispo local, pois sua proximidade e carinho aos índios incomodava. Permitia que eles entrassem nas missas com seus trajes e cantassem na língua nativa em homenagem a Jesus. Vez ou outra, seu amor sem fim pelos filhos de Deus incomodava até aqueles que haviam prometido servi-lo. Malagrida pediu permissão aos seus superiores, fazendo duas grandes perambulações pelo sertão nordestino ou adentrando matas fechadas, cheias de animais selvagens e índios pouco amistosos. Foram 18 anos caminhando sem parar de pés descalços nas areias ferventes do nordeste, com quase nenhuma água ou comida. Enquanto praticava, os ensinos de Santo Inácio de Loyola convivia com negros escravizados e sertanejos, ouvindo-lhes os queixumes, observando sua vida cotidiana e curando. Sim, Malagrida era um daqueles médiuns que poucas vezes vemos nesse mundo. Ele foi chamado de tal maturgo do Brasil, que quer dizer, aquele que faz milagres. Malagrida curava, enxergava os espíritos, lia pensamentos e falava o nome das pessoas sem nunca tê-las visto. E quando pregava, sua voz hipnotizava multidões. Sua fama chegava até Portugal. Fala-se também de sua devoção pelos jesuítas José de Enxieta e Manuel da Nóbrega, sendo que o segundo sabemos que escolheu o nome de Emmanuel para guiar os trabalhos do médium Francisco Cândido Xavier em nossos dias. Nessa caminhada pelos sertões, viu de perto o abandono do povo nordestino, especialmente suas mulheres excluídas, explorado nas grandes plantações de cana-de-açúcar e cacau, abandonado à própria sorte por seus governantes. Construiu e reformou dezenas de conventos, seminários e capelas nessas regiões. Devemos a Malagrida a construção da fé nordestina, tão rústica e fervorosa, que deu origem a figuras como o padre Cícero e tantos outros que vieram depois. Ele implantou o culto ao Sagrado Coração como referência de fé, imagem que está presente em praticamente todos os lares brasileiros e o culto à Nossa Senhora da Boa Morte, depois de ter assistido a um desencarne. Aliás, a figura do coração está presente no próprio cristianismo, em sua compaixão às dores dos outros, especialmente na figura de Santo Agostinho, que segura um coração ardente em suas imagens, trespassado por uma flecha, que significa a conversão às palavras do Evangelho de Jesus. Malagrida ensinava a fé em todo lugar. Observou bem de perto a união das culturas negra, branca e indígena, percebendo que essa fusão já acontecia no interior do Brasil e que seria mais tarde a fonte de nossa Umbanda. Aos 60 anos, já cansado de rogar por verbas ao bispo para a construção de um convento no Pará, Malagrida decidiu ir a Portugal para solicitar diretamente ao rei. Foi uma viagem terrível e cheia de milagres feitos por ele. Quando já estavam próximos ao porto de Lisboa, foram atingidos por um furacão que os jogou além mar em uma calmaria. Presos ali, o navio estava já praticamente sem água para beber e o capitão rogou ao Padre Santo por ajuda. Malagrida rezou por sobre as barricas e disse que todos poderiam beber porque a água não faltaria. E, de fato, não faltou. Voltaram a navegar e foram atingidos por novo furacão. O navio esfacelou-se com o segundo ataque dos ventos. O leme quebrou. Conta-se que Malagrida tomou o véu da imagem de Nossa Senhora e, sem nenhuma explicação possível, o navio passou a mover-se entrando de popa no porto de Lisboa. O fato foi tão incrível que foi assistido pelo próprio rei que mandou trazer o padre à sua frente para conhecê-lo. Assim, Malagrida encontrou as portas abertas do Palácio Real. A figura de Malagrida, em sua humildade e força espiritual, cativou a corte, o rei e a rainha que o tornou seu confessor com plena confiança. Mas o rei já estava em uma doença terminal, sem haver a possibilidade de cura. Morreu tendo ao lado a figura do homem que despertara fé dentro de seu coração. Imediatamente, o rei foi sucedido por José I, que era muito jovem, sendo tutelado por Sebastião José de Carvalho e Melo, o futuro Marquês de Pombal. Pombal era um espírito rancoroso por quem o conheceu, desejando trazer o absolutismo político para dentro do país. No absolutismo, o rei teria o privilégio de ter plenos poderes concedidos diretamente por Deus. O rei seria a própria manifestação da vontade do Criador sobre a terra. Os jesuítas não concordavam com isso. Nesses tempos, tinham acumulado uma grande riqueza em terras, escolas e conventos por 200 anos de trabalho no Brasil. Além disso, combatiam ferozmente o desejo de tornarem os índios escravos, com missão jesuítica aqui e acolá. Mas foi a resistência dos sete povos das missões no Rio Grande do Sul, defendendo os índios contra aqueles que queriam escravizá-los, que foi a gota d'água para enfurecer Pombal, que curiosamente era descendente de índios, jurando exterminar os jesuítas. Ainda em Portugal, já com as verbas para as obras do convento, Malagrida previu alguma coisa naquele dia. Levantou, acordou a todos e pediu que as refeições fossem servidas bem cedo. Era dia 1º de novembro de 1755, dia de todos os santos, quando uma das mais terríveis tragédias da história aconteceu. Um terremoto de magnitude raramente vista fendeu as ruas de Lisboa, engolindo gente e prédios. Em seguida, veio as ondas de um tsunami enorme que engoliu todo o litoral da cidade e depois o fogo acabaria por exterminar o pouco que tinha sobrado. Lisboa praticamente tinha desaparecido. Malagrida saiu às ruas com o rosário na mão para ajudar a todos que podia. Foram dias de intenso sofrimento diante tamanho terror. Diante das pressões sofridas pela companhia de Jesus e o que tinha visto no terremoto, Malagrida escreveu um texto intitulado Juízo da Verdade sobre a Causa do Terremoto, que se espalhou por todas as colônias da Ásia às Américas. Era um grito apontando como castigo divino o que havia acontecido, coisa que Pombal tentava desconversar para não chamar a atenção. Sua voz soou tão alto que valeu seu desterro de Lisboa para Setúbal. Para piorar ainda mais, o rei sofreu um atentado. Pombal aproveitou a oportunidade para culpar seus inimigos, responsabilizando a família dos Távoras e a companhia de Jesus, em especial a figura de Malagrida. Aproveitou para espalhar notícias falsas sobre os jesuítas, manchando a figura do padre Antônio Vieira. Malagrida foi atirado às prisões subterrâneas por três longos anos, com quase nenhuma água e comida, geralmente podre. Nesses três anos, nunca parou de escrever e costumava ser visto falando sozinho, coisa que ele atribuía às visões de anjos e santos que apareciam a ele. Pombal exigiu que ele fosse julgado pela Inquisição, escolhendo seu próprio irmão para juiz, para ter a certeza de que ele haveria de ser condenado. Aos 72 anos, no dia 21 de setembro de 1761, sob acusação de heresia por receber revelações, Malagrida foi vestido de palhaço, sendo levado à Praça Central de Lisboa. Quatro mil soldados seguravam a multidão que jamais tinha esquecido o padre que estivera nas ruas para ajudá-lo quando mais precisou. Dizem que Malagrida seguiu sereno ao cada falso, falando que perdoava a todos. Ajudou o carrasco a colocar o garrote vil no pescoço. Dizem que a corda se rompeu ao ser colocada, como se os céus não quisessem que ele morresse ali. Por fim, seu corpo queimou durante horas para ser reduzido às cinzas, mas milagrosamente seu coração não queimava. Desmancharam cada falso, pegaram suas lenhas e jogaram no fogo, mas o coração de Malagrida nunca queimou. Sem saber mais o que fazer, puseram o coração de Malagrida em um barril e o jogaram no mar. Talvez o coração de Malagrida quisesse atravessar o oceano, retornando às terras que tanto amou por mais de trinta anos. Qual o segredo que envolve o coração em chamas de fé nas mãos de Santo Agostinho, aquele que enviou Malagrida até nós? Qual o segredo que envolve a figura amorosa do caboclo das sete encruzilhadas, quando alertou que traria um novo culto e o coração atravessado por uma flecha que encontramos em seu ponto riscado? Qual o segredo que envolve o coração? A única certeza que temos é que enquanto a espiritualidade nos une, nos separamos por raças, credos, por bens materiais. E que apenas um homem como Malagrida, aquele cujo coração jamais queimou, seria capaz de organizar uma religião como umbanda nas terras que ele tanto amou. Nossas palavras são Obrigada Malagrida, Obrigada Umbanda. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco. Obrigada. Obrigada. Obrigada.